Eu quero aproveitar para fazer uma errata, e o meu querido André Maratini me mandou uma mensagem hoje dizendo algo importante sobre o que nós comentamos sobre a Yamaha. E por uma questão de responsabilidade, a gente precisa fazer essa errata e trazer a informação correta para vocês. Então eu vou trazer aqui agora o meu querido xerife das lives, André Maratini, para explicar qual foi o erro que nós cometemos em relação a XMAX 250 lá no Japão. E o que isso pode acarretar para a nossa linha de raciocínio que foi feita na live anterior e naquele corte que eu fiz. Então eu vou entrar em contato agora com o Maratini, para a gente poder esclarecer e fazer essa errata, porque eu acho que é correto a gente fazer isso, tá bom? Deixa eu colocar o Maratini aqui. Boa noite, Chico. Oi, Maratini. Tudo bom com você? Tudo jóia. Vamos lá, vamos fazer a errata. Vamos fazer a errata. Eu havia falado que a XMAX 250 tinha duas válvulas, que um site aqui conhecido do Brasil estava com os dados errados. Eu fui ver no site, o Edu me ajudou no Mototrend, fui ver no site da Indonésia, ela tem quatro válvulas. E outra notícia que eu havia dado é que a Yamaha 250 tinha saído do mercado japonês. Na realidade, o tradutor errou. Não é que ela tinha saído, ela parou. Está indisponível o modelo, por enquanto. Inclusive, até o Luciano me mostrou, o Luciano Lutia Heide lá, que no Japão, você abre o site da XMAX 250, aparece-se uma notícia pedindo desculpa por falta de peças e não ter a moto. E, inclusive, ainda é a foto do modelo anterior. Coisas de Yamaha, né? Sim. Então, aquela informação que não passou, estava errada. Ela passou, eles conseguiram fazer uma adequação no escape, e ela passou no Reiva 2, que é semelhante ao Euro 5. Então, como a gente conhece a Yamaha, ela não vai pôr a 300 aqui. Vai continuar com essa 250, e daria para fazer a mesma coisa que com a 300. Fazer um bloco, câmbio de marcha, embreagem. Mas eles não vão fazer, que sairia um custo alto. Então, a Yamaha deve estar partindo para outra. Você falou Euro 5, ou você quis dizer Euro 6? É Euro 5 Plus, que está em vigência, né? Mas 2025 já vai ser Euro 6. Eles vão continuar com esse Euro 5 Plus, porque ele equivale ao Euro 7 de carros. Certo. É uma discrepância de dados. O Euro 5 Plus equivale ao Euro 5 dos carros. Então, eles vão continuar com a Yamaha, então, deve estar partindo para outra. Eles devem estar aumentando o motor dessa, do Landeer mesmo, de 250, para 300, 310. E trocando cabeçote, pôr no cabeçote de 3 ou 4 válvulas, para poder passar no Promote. Mas, assim, eles vão aumentar a cilindrada e depois vão perder com o Promote. Então, ela vai ficar mais ou menos na mesma faixa. Ela deve ficar com, no máximo, 22, 23 HP, se eles tentarem fazer isso. Então, vamos lá. Com essa errata, a gente acaba mudando a nossa linha de raciocínio. Lembrando que tudo que nós falamos lá, anteriormente, na outra live, que eu fiz o corte, é especulação, tá, gente? É, é especulação. E é possível. Pode ser que eles façam. Mas é muito difícil a Yamaha investir tanto no Brasil. É, porque, qual foi a linha de raciocínio nosso? Se a Yamaha não teria opção com o motor 250, visto que esse motor da própria X-Max não foi, em tese, lá no nosso raciocínio inicial, foi barrado. Então, ela seria, forçadamente, a fazer essa adequação técnica num motor 300. Então, foi a nossa base, a nossa linha de raciocínio. Com essa notícia agora, que é a correta, a gente volta a estacar zero. Então, a gente volta ao pensamento inicial. E aí, vou puxar mais de você. E, primeiro que eu quero te parabenizar, Maratini, pela explanação. Você viu lá os comentários do corte que eu fiz. Muitas pessoas elogiando sua postura, o seu conhecimento técnico. Então, eu só tenho a agradecer a você. Mas, vamos, eu quero render mais esse papo, pra gente agora mudar a nossa especulação e ir pra uma perspectiva diferente. Por quê? Não tendo mais essa obrigatoriedade da vinda de um motor 300. E aí, lembrem-se, o que o Maratini falou, não é pegar o motor da X-Max 300 e botar na Alanda. Até porque não é a mesma coisa. Mas ele falou, usar a parte de baixo do motor, ou do bloco, né? Você falou o bloco, né? É, não, a parte de cima. Tu usa desde a biela. O virabriquinha é o mesmo. Dá só pra inverter. Daí, você usa a biela e pistão, cilindro, cabeçote. Tudo da X-Max 300. O bloco, né? A parte de baixo, não. É, só, é, teria que fazer um bloco com um câmbio integrado e uma embreagem. Isso, lembrei. Desculpa, eu tava confundindo. Você falou exatamente isso. E agora, com essa perspectiva, então, de não obrigatoriedade, vamos especular, então, agora, num novo cenário. E, dada errata, então peço desculpas a vocês, tá? Mas eu acho que vale super a pena a gente voltar, estar com a zero e pensar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente falou lá, que eu preciso voltar. Falamos do tal japonês que veio aqui. Sim, teve um momento há uns, no máximo, dois anos atrás, de ter vindo um japonês aqui, lá na Yamaha, Brasil, pra fazer algum tipo de trabalho de engenharia. Isso é fato mesmo, realmente, várias fontes confirmaram isso. E a gente especula que pode ser, sim, um projeto específico para o Brasil, né? Ser um motor específico, como o motor 250 é um motor nosso aqui, né? Um motor que já tem mais de 10 anos. E aí, Maratini, vamos lá. Você não acha que é frustrante? Você não acha que é frustrante eles fazerem um puxadinho e botar um motor de 24 cavalos, 23 cavalos, você não acha que vai ser um tiro no pé? Olha, esse motor é bem mais antigo, Chico, ele deve estar beirando os 30 anos de projeto, viu? Mas é um tiro no pé, assim, se a Yamaha não melhorar esse motor e não conseguir mais potência, mas ela também não tem outro caminho. Se ela não desenvolver isso agora, ela vai ter que abandonar essa cilindrada. Ela vai ficar só com o motor das 150, se passar no Promote, e o motor 155 novo da R15. Se eles não fizerem nada, eles vão perder o mercado nas faixas dos 150-300, né? Exatamente. Então, eu tenho várias coisas para te perguntar aqui, baseado nos comentários do vídeo anterior. Então, esse corte que eu vou fazer vai ser muito útil para você que gosta da Yamaha, para você que está aí na expectativa de novos motores ou modelos com motores interessantes. Segura aí que eu vou perguntar muita coisa para o Maratini. Maratini, você falou um ponto importante. Se ela abandonar esse segmento de 250, a Yamaha vai ter sérios problemas, porque o que está sustentando ela, de certa forma, são esses dois modelos. Obviamente que eu estou exagerando esse meu comentário, mas o que ela tem feito também um bom trabalho de venda desde 2020 foi em cima da Lander e da FZ25. Eu acho que seria difícil eles largarem esse osso. Qual seria a solução, ao seu ver? A solução para eles, no momento, a mais prática é aumentar a cilindrada desse motor 250, da Lander. Mas ele tem só duas válvulas por cilindro, é um motor bem antigo. E precisaria melhorar o fluxo desse motor para conseguir passar no promote. Então eles deveriam colocar três ou quatro válvulas nesse cabeçote e um motor com 300, 310 cilindradas, alguma coisa assim. Só assim, eles vão aumentar a cilindrada para ganhar um pouco de potência e vão pegando o promote. Então vai ficar mais ou menos na mesma. Eles não devem chegar no máximo a 24, porque o motor da CB300F, ele tem quatro válvulas, né? Ele já respira melhor do que esse motor da... E assim, para o pessoal entender melhor, o motor com quatro válvulas, mesmo que ela seja pequena, você consegue aspirar mais ar do que com duas válvulas. Então ele consegue ser mais eficiente. Tanto na emissão de gases poluentes, quanto de forma energética. Sim. E aí sua aposta, eu vou repetir, eu sei que eu estou insistindo nisso, mas eu quero espremer de você isso. Você não acha que a gente conseguiria... A Yamaha não conseguiria chegar aos 30 cavalos? Ou não? Não, acho que não. Nesse motor, não. Sem um motor com arrefecimento líquido, não vai ser tão eficiente para passar no promonte com essa potência. Entendo. Mas... Não. Pode falar. Não, pode. Pode perguntar, Chico. A minha pergunta é sobre exatamente esse motor ainda. Você não há... Para eles fazerem essa adequação técnica, você acha que eles utilizariam o mesmo bloco e só mudariam a parte de cima? Você, com a sua experiência na indústria, eu queria que você desse qual a solução seria ideal. Mudar o bloco, fazer algum ajuste técnico neste bloco existente ou fazer tudo do zero? Porque eu sei que tem custo operacional para isso, tem muito custo envolvido. Fala um pouco disso. Eu acho que... Como ele é usado numa mototrail, o importante é o torque. Se for assim, eles devem aumentar o curso do virabrequim, não o diâmetro do pistão. Aumentando o curso do virabrequim, o motor não joga o RPM lá para cima, não joga a potência para a alta rotação. Então, ele vai ter mais torque embaixo. Seria melhor para trabalhar com uma lander, outra coisa. Então, pode ser que eles trabalhem aumentando os dois, mas é mais lógico aumentar o curso do virabrequim. Isso acarretaria em mudança no bloco ou não? O bloco... Sim, sim. O cilindro teria que ter um pouco mais de curso. Teria que ser um pouquinho mais longo. E a questão do câmbio? Que é uma queixa constante. É. O pessoal quer um câmbio de seis marchas, né? É. O complicado é que eu não conheço como é que é o bloco da Yamaha. Se dá para colocar uma cesta, uma marcha nele. Você teria que aumentar. Você aumenta o número de relação, né? E aí necessita de um espaço maior. Percebe-se a dificuldade técnica de fazer uma adequação nesse motor. Então, o que eu entendo... Você não concorda comigo que esse motor já deu? Não era melhor fazer algo do zero? Você acha que a Yamaha não está fazendo isso? Há uns três, quatro anos. Segundo o Luciano, ele falou que havia um projeto de um motor 250, porque a Serum japonesa, que é a Serum 250, saiu do mercado, e o público lá adorava essa moto. E aí a Yamaha Japão estava desenvolvendo um motor. Mas até agora não apareceu. Tá, mas aí é um motor específico para o mercado japonês, que como você sabe, tem aquela segmentação na carta, na carta de habilitação, e tem incentivo fiscal. Segura. Tem tudo. Impostos, tudo. É importante. Mas para cá para o Brasil, esse motor não teria o mesmo impacto, né? Não, aqui o motor pode ser 300, pode ser... A desvantagem do motor 300 aqui é que obrigatoriamente ele teria que ter ABS. Mas como ela já tem ABS no FZ25, não é um problema. Isso não muda nada. Então, eles podem fazer um motor 300, 310. Mas esse motor é antigo, ele tem 30 anos. É meio complicado você conseguir atingir o que o Promote exige. Então, só para a gente fechar esse lance do nosso raciocínio desse suposto motor de 300 cilindradas. Lembrando, gente, tudo isso aqui é especulação. Não temos fonte da Yamaha, nada. Isso aqui é pura especulação. Dois caminhos. Caminho 1, o mais... Não vou dizer que é o mais fácil, que seria muito... Leviano da minha parte. Mas um caminho mais economicamente viável para a Yamaha. Adaptar este motor existente, aumentando o curso, e ele ganharia aí pelo menos mais 3 ou 4 cavalos. Seria isso? Sim. Manteria as duas válvulas ou teria que mudar isso? Eu acho que teria que mudar para conseguir passar no Promote. Pelo menos 3 válvulas já dá uma eficiência melhor ao cabeçote. Mas o correto seria uma 4 válvulas para conseguir atender mesmo. E mantendo o câmbio de 5 velocidades. Aí é o mais do mesmo. É simplesmente fazer para poder passar nas leis de emissões. E esse motor ficaria aí em torno de 25 cavalos. Tipo XRE. Antiga. É. 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 Só que ele vai perder um pouco de potência do Promote. Ele vai ganhar potência e vai perder ao mesmo tempo, né? Ele aumentaria a cilindrada para poder não perder tanto. Entendeu? Hoje, se ela fosse perder 3, ela ia ficar com 18. Estaria perto da R15. Então eles vão aumentar a cilindrada e depois perde um pouco e ela fica quase mais ou menos como está hoje. Tá. É o que a Ronda fez. Da 300F. E aí vamos para o segundo e último desse papo aí da Lander e da FZ25. O segundo ponto que eu acho que, eu espero que a Marra faça, que é desenvolver um projeto do zero. E aí, ela desenvolvendo um projeto do zero, seria um motor arrefecido a água, câmbio de 6 velocidades e 310 com 30 cavalos. Você acha que isso é viável? Utilizando a base... Dá, dá para tirar a CRF. Utilizando a base da X-Mark 110. Como você falou, aquela base. Sim. Dá sim para desenvolver. Isso dá. Dá para tirar essa potência. Isso é que seria ideal para mim. Tem uma outra opção também, que muita gente aí fala que quer, que é o motor da 320 lá, o bicilíndrico. Dá, mas assim, teria que reconfigurar comandos, teria que pôr válvula menor para aumentar o torque do motor embaixo. VVA, né? É, teria que trabalhar muita coisa nesse motor aí e a Marro não está querendo. E a Marro do Brasil não vai gastar para desenvolver. Exato. Há 700 que precisa só de um escape novo e a configuração nova da ECU, eles nem estão fazendo. A gente desenvolveu o motor inteiro, é isso que é o... A Yamaha não está afim de investir no Brasil mais, né? Não. A Yamaha dá a impressão que... O Davi falou até que dá até medo que eles tirem tudo que é coisa de baixo daqui do Brasil. Sim. E... Realmente, então... Deixa eu agora perguntar, para a gente finalizar o papo, é uma dúvida que muitos têm, né? E alguns estavam comentando no corte. Você acha... E, novamente, gente, especulação, tá? Você acha que a Yamaha, pelo fato de ter esse motor já arcaico de 150, 12 cavalos, um motor que está no limite do limite... Você não acha que com a chegada da R15, esse motor 155 de 18 cavalos, excelente, VVA, você acha que a Yamaha, ela topa pagar o Royalty e embarcar esse motor em toda a sua linha hoje, que é 150, colocar... Mantenha até a Factor, mas coloca a FZ15 com esse motor, a Crosser com esse motor e a R15, ao invés de trazer a MT15, faria a FZ15 com esse motor 155 de 18 cavalos, a Crosser com o motor 155 de 18 cavalos e a Phaser, a Phaser na Factor 150. Você acha que a Yamaha tancaria esse custo de pagar a Royalty e ter um motor que iria gerar um abalo no mercado positivo? Você acha que ela toparia fazer isso ou você acha que não, eles prefeririam fazer um projeto sem pagar a Royalty? Porque eu penso que seria o mais rápido, né? E o mais fácil. E iria agradar muito por isso. É. O que você acha? Eu vejo como empecilho a questão dos Royalties. E a maximização do lucro deles. O que você enxerga? Muita gente está aguardando esse motor numa Crosser, por exemplo. O que você acha? É uma grande opção da Yamaha. Só tem um custo. Então precisa ver se esse motor 150 que ela tem hoje, passa no Euro. Não no Euro, no Promote M5. Dificilmente ele vai passar, mas se a eficiência dele for boa, eles podem ser que eles consigam aumentando um pouco a cilindrada, fazendo alguma coisa nele. Mas a melhor opção para todos seria eles for esse motor 155 aí. Espetacular, né? É um excelente motor. É. É um excelente. Qualquer hora até a gente precisa conversar, mostrar para o pessoal como é que ele funciona. É muito inteligente e simples. A Yamaha tem uma engenharia boa. É que eles não investem aqui, né? Ainda mais com esse VVA, né? Eles desenvolveram esse VVA. É. E tem o VVA que eles projetar, e eles não colocam em outra moto, só nesse motor. É espetacular, cara. Espetacular. O VVA. E imagina uma Crosser, uma FZ15, uma Factor, com esse motor, e a Honda ainda insistindo com esse motor 160. Com certeza, claro, a Yamaha não está em todo lugar do Brasil, mas com certeza, onde ela estivesse, ela ia gerar um impacto, porque, obviamente, é um motor muito superior, até mesmo o motor 190 da Honda. Você não concorda comigo? Sim. E quando o pessoal começar a andar e perceber como é que é o torque dela, que ela tem o melhor, tem torque bom desde baixa rotação até alta, não é só o motor girador. É um conceito diferente com a do VVA. O pessoal vai gostar desse motor bastante. Tá bom. Vamos torcer, então, novamente, para que a Yamaha tenha interesse de investir no Brasil. O que é perceptível para quem está no meio é que a Yamaha, cada vez mais, ela se afasta do mercado brasileiro. Ela simplesmente aproveita a lacuna que a Honda deixa para ela empurrar as vendas de produtos que são consagrados. Mas gastar, investir em desenvolvimento, a Yamaha não faz isso há muito tempo. Obrigado, Maratini. E deixa aí suas considerações finais do que você acredita aí do que vai acontecer nos próximos anos. Você já cravou que acha difícil a Yamaha anunciar alguma coisa agora no final de 2023. A Yamaha vai deixar para o último momento, né, Chico? Se a gente sabe que todo o CEL que vem, o Manager Country que vem para o Brasil da Yamaha vem para mostrar serviço. Então nenhum deles quer investir em upgrades, novos modelos, para não reduzir o lucro da empresa. Se você reduzir o lucro daqui, dessa filial, você não vai ser bem visto na matriz, né? E eles querem voltar para a matriz. Exato. Esse é o grande problema da Yamaha Brasil. Exato. Exato, Maratini. Perfeito. Meu irmão, obrigado. Você volta para a gente bater mais um papo. Queria que o público também, até no comentário aí, eu vou fazer um corte, se vocês querem, qual assunto vocês querem que o Maratini vem aqui falar comigo. Deixa aí nos comentários, eu vou fazer um corte. Deixa aí qual tipo, qual o motor, qual o papo que vocês querem ter aqui com o Maratini. Maratini, um beijo para você. Obrigado aí, tá? Valeu. Obrigado a você, Chico. Um abração. Tchau, pessoal do chat. Um abração. Beijo, Maratini. E, gente, ele me mandou essa mensagem hoje, né, dessa errata, e eu agradeço ao Maratini, e eu tinha que fazer essa errata, mas abrem-se outras oportunidades aí com a linha de raciocínio diferente. O que nós temos aqui para torcer é que a Yamaha, pelo menos, utilize esse motor 155, de 18 cavalos, na sua linha de 150 cilindradas. Seria magnífico. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto